Epa, Helio que tá vindo pra você! Chame.com, tô aqui em frente, dia dos namorados, eu tinha mais aviú, eu não vivo sem você. Pois é, vou entrar aqui, vou mostrar pra vocês. É o kit, apoio aqui do canal do Dr. Tassi Zulianes, grande advogado de Mucambo, a comida do Helio. E também a drogaria do Dr. Rivo, vem comigo. É aqui, eu tô entrando aqui, fica perto da praça da biblioteca. É, você tem uma namorada, você tem um namorado? Aliás, tá meia porta aqui, porque ainda está, né, como é que chama? No meio Covid, aí no meio decreto. Aqui, olha só que bacana! Pra tua esposa, você aí, pode comprar. Ela vai gostar, faça uma média com ela. Aliás, também é tua namorada, tua irmã, tuas filhas, todo mundo, né? É o dia dos namorados, é carinho, é amor, é compreensão. Aqui tem o kit nocharme.com. Aliás, a variedade aqui é enorme, né? Opa, já vai embora, dona Ruth. Tchau, dona Gustavinho. Pois é, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele que tem ver pra você, vai e vem, entra comigo aqui. Olha a variedade, a quantidade, hein? Aqui, pode chegar, pode vir, pode chegar, pode vir, pode chegar. Dia dos namorados, 12 de junho está chegando. Aqui é a qualidade, aqui é a quantidade no cartão de débito, no cartão de crédito, aqui no parcelamento, hein? Pois é, tudo bem? Vamos mandar o pessoal vir aí no dia dos namorados? Sim, é pra vir, vivacharme.com. Ah, boa mãe! Pois é, pastorzinho, dessa aqui é ocharme.com. Eric TV tá convidando aqui vocês, pra vocês chegarem e aparecer aqui no dia dos namorados, que aqui tem promoção nacharme.com. Joaquim Mucama, um beijo, Eric TV é pra você, eu amo todos vocês!